Os black blocs são um dos elementos mais polarizadores da série de protestos que desde meados do ano acontecem no Brasil. Tem como ideologia questionar a ordem vigente, opõe-se ao capitalismo e à globalização. A sua principal arma é promover o dano material. E seus alvos costumam ser bancos, empresas e sedes de instituições públicas. Quem está aqui para conversar com a gente sobre esses novos manifestantes é o sociólogo Paulo Silvino Ribeiro. Boa tarde, Paulo. Muito obrigada pela sua presença aqui novamente com a gente no nosso Notícias e Mais. Paulo, deve estar todo mundo assim, como eu estou, meio surpreso com esses black blocs, né? Porque a gente não entende exatamente o que eles querem, por que são assim e irrita essa coisa da cara coberta, né? A gente aprendeu que isso é não assinar, é não dar cara para bater, quer dizer, é sacanagem, né? Então, quem são esses manifestantes chamados de black blocs? Olha só, Léo, eu acho que é importante a gente pensar, primeiro, que a cara coberta é uma forma de defesa, né? Essa manifestação, aliás, esse tipo de manifestação começa lá na década de 80, na Alemanha. E, de uma certa forma, ele foi mudando as suas características até chegar ao que a gente tem hoje aqui no Brasil. Mas, via de regra, é mais ou menos o que a Adriana apontou muito bem. São, de fato, ou seja, um grupo que se coloca contra o capitalismo e vai atacar símbolos desse mesmo tipo de produção econômica, né? Essa é uma indicação importante. Exatamente. E talvez isso explique por que eles estão em várias manifestações, mesmo sem ter uma única bandeira. Porque, ou seja, todas essas, seja por transporte público, seja por melhores salários aos professores, seja por questões ligadas à educação, todas elas a gente pode pensar que seriam sintomas, esses problemas seriam sintomas do capitalismo como modo de produção. Então, quer dizer, se eles têm, não uma bandeira, mas algumas convicções anarquistas e contrárias... Eles são anarquistas? Eles são, de certa forma, a gente pode dizer que sim. Ou seja, quando estão questionando o Estado, quando estão enfrentando a polícia, quem, de fato, representa a polícia... Aliás, perdão, o Estado é a polícia. E aquela ideia que a gente tem de anarquista, assim, se há poder, sou contra, isso é válido ainda hoje? De certa maneira, é. E, mais ainda, faz sentido quando a gente atrela a ideia de que o poder exercido pelo Estado é um poder dado pelo capitalismo. Então, seria uma ideia de que o Estado é uma instituição, via de regra, a favor do capitalismo. Claro que, do meu ponto de vista, isso é, em partes, verdade. A gente precisa pensar que existem, não só aqui no Brasil, como no mundo como um todo, políticas voltadas à distribuição de renda, etc. Predomina o capitalismo como modo de produção, e até como ideologia. Mas também se sabe que é preciso redistribuir a renda. Então, nem tudo que o Estado faz, ou seja, é, de fato, pró-capitalismo. Isso significa que tanto o capitalismo como o comunismo falharam, quer dizer, não deram certo? Olha, de certa maneira, entre os dois, quem venceu foi o capitalismo. E, se a gente for pensar, para citar um certo teórico, um certo autor importante, Karl Marx, vai dizer o seguinte, olha, o capitalismo um dia talvez acabasse. Mas, impressionante como em 1929 ele se reformulou, em 2008, 2009, se reformulou de novo e não acabou. Mas as pessoas estão infelizes, né? Elas estão infelizes, mas elas... Independente dos Black Blocs, todos estão infelizes, né? Elas estão infelizes, Leão, quando elas atrelam o Estado à ideia de que ele deveria, ou seja, dar ou prover tudo aquilo que de fato precisam. Mas, por outro lado, do ponto de vista de uma ideologia dominante, buscam a felicidade. Por exemplo, consumindo. É inegável que os jovens, eu acho que é difícil especificar quem são os Black Blocs, a sua grande maioria, talvez, a gente pode dizer que sejam jovens da classe média baixa, das classes mais baixas, enfim. Mas, todos, de uma certa forma, convencidos também. Todos nós, acho que todos nós, de certa forma, convencidos sobre o consumismo, sobre a ideia de que é importante consumir. Isso é uma ilusão, né? O consumismo é uma ilusão. Mas, de uma certa maneira, a sociedade capitalista está pautada nisso. O Paulo, essa... Eles dizem, né, os Black Blocs, que a depredação tem um motivo, que eles querem chamar a atenção. Mas o que você acha? Que a partir da depredação, o que eles buscam, então, não fica ilegítimo? O problema, Adriana, é que, assim, fica ilegítimo dentro da ordem capitalista. Mas, quando eles criticam o próprio capitalismo, eles constroem a legitimidade. Quer dizer, eu estou quebrando aquilo que eu não aceito. Então, é legítimo fazer isso, porque entendo que estes símbolos são os símbolos da ordem que me exclui. Talvez até que não me deixe consumir. É importante falar disso. Tem um outro importante filósofo, etc., o Bauman, que vai falar, olha, em 2009 a 2010 tinham jovens em Londres fazendo a mesma coisa, atacando lojas de roupa, tênis, etc. E ele dizia, a questão não é só contra o capitalismo, mas é porque não faz parte dele. Os jovens não se sentem fazendo parte dele. Então, querem consumir também. É como se quebrassem porque estão excluídos. É muito polêmico, é muito difícil, né? A gente vai ter vários pensadores que vão concordar num ponto, discordar de outro. Agora, se eu bem entendi a pergunta que você colocou, ou seja, há uma legitimidade para eles, porque seria uma forma de questionar o próprio sistema. É, aí que eu acho que o que tira um pouco a legitimidade, vamos dizer, é a cara coberta, né? Porque se eles assumissem o que estão fazendo, né? Se nós somos contra o capitalismo e tal, e desse a cara para bater, claro que seria muito mais difícil. Concordo. E outra também, por ser contra, eles têm o poder de destruir o que o outro tem? Pois é, porque quando a gente respeita o que o outro tem, é o princípio do direito à propriedade privada. E isso é o que legitima o capitalismo, ou seja, é uma das coisas que legitimam o espírito capitalista. O direito, a liberdade, mas sempre ligado à propriedade privada. Agora, é importante, Leão, dizer o seguinte, cobrem o rosto porque estão se defendendo de uma força que, embora sejam contrários, sabem que ela é mais forte. Só que para a democracia, que eu acho que esse é o ponto que você coloca, e eu acho que concordo contigo nisso, isso é contraproducente à democracia. E do meu ponto de vista, essa manifestação é importante. É importante porque mostra como o Estado é falido em muitos aspectos e como a sociedade capitalista realmente é excludente. Porém, para a democracia, e isso é importante, porque o Brasil pode ter várias mazelas sociais, mas nós estamos construindo uma democracia, isso é fato, eu acho que não contribui. E pode ser até um romantismo meu e fico pensando naquela juventude dos anos 60 que deu a cara para bater e que aí era de esquerda, quer dizer, era comunista, vamos dizer, ou socialista, e que se ferrou, em bom português foi isso. Então, quer dizer, eles não querem repetir isso, de uma certa forma, que é inteligente, mas ao mesmo tempo é injusto com aqueles que... Mas você veja, né, Leão, como que essas pessoas na década de 60 que foram presas, pessoas torturadas, enfim, como a própria presidenta, a gente pode pensar o seguinte, passaram-se 20 anos, a democracia chegou, ainda está em construção, mas a gente conseguiu avançar. Em 88, a gente tem uma Constituição dita pelo Ulisses Guimarães como cidadã, a cidadania ainda está em construção também, porque se ela estivesse plena... É discutível aí, né, a gente não teria essas manifestações, porque há uma carestia generalizada de direito social, de direito político, enfim, né. O Paulo, esses manifestantes formam, como você falou, uma massa heterogênea, a gente sabe que professores integram os black blocs, analistas de sistema, ecologistas, ex-presidiários, internos da Fundação Casa, e a maioria conheceu os protestos através daquele grande protesto contra o... a favor do passe livre. Isso, em junho, em junho. Agora, uma coisa é certa, o Estado não está sabendo lidar com os black blocs. O que precisa mudar? O Brasil ainda não está pronto para lidar com eles? Olha, eu acho que assim, o Brasil hoje, por ser a sexta ou sétima economia do mundo, é um país capitalista, então é natural que se... Veja, não é um movimento internacional, até porque é meio questionável dizer que os black blocs são um movimento social. É questionável dizer. Pode dizer que é inspirado em... Sim, e isso é fato, mas que é questionável enquanto movimento social, porque deveria ter uma bandeira, uma organização. Você veja que não tem líder, que não tem hierarquia, que não tem pauta de reunião, não tem nada disso. Eles se organizam e vão para a rua. Então, quer dizer, é difícil pensar como o Estado deveria lidar. Eu acho que, assim, o Estado tem lidado como lida muitas vezes, de maneira equivocada, contra a manifestação política, que é de maneira truculenta. E é meio frase feita, mas é verdade, violência gera violência. Então, obviamente, os black blocs não vão para a rua para querer dialogar, vão para querer defender isso e a polícia estando lá, o choque é inevitável. Porque se chamasse para uma conversa, não haveria, provavelmente. Pois é, é preciso pensar também até que ponto eles estão dispostos a isso. Porque, ou seja, como eu disse, talvez ser crítico ao capitalismo é válido e é um posicionamento, digamos assim, do meu ponto de vista, valoroso. Mas é preciso pensar, então, alternativas. Talvez, se não para vencê-lo, já que a história mostrou que boas tentativas não conseguiram, mas para a gente amenizar os problemas, a desigualdade, etc. Mas por meio da política. Radicaliza para um lado, radicaliza para o outro. Exatamente. Então, tá bom. Olha, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez, Paulo. Agradeço.